Eu gostaria de focar este assunto de um modo diferente, estudando a expressão eu estou só. Primeiro a palavra eu, indicando muito crescimento emocional. O indivíduo se estabeleceu como uma unidade, a integração é um fato. O mundo externo é repelido e o mundo interno se tornou possível. Isso é simplesmente uma afirmação topográfica da personalidade como um ser, com a organização do núcleo do ego. Neste ponto nenhuma referência é feita a viver. A seguir vem as expressões eu sou, representando um estágio do crescimento individual. Por essas palavras o indivíduo tem não só forma, mas também vida. No começo do eu sou o indivíduo é, por assim dizer, cru, não definido, vulnerável, potencialmente paranoide. O indivíduo só pode atingir o estágio do eu sou porque existe um meio que é protetor. O meio protetor é de fato a mãe preocupada com sua criança e orientada para as necessidades do ego infantil através da sua identificação com a própria criança. Não há necessidade de pressupor uma percepção da mãe de parte da criança nesse estágio do eu sou. A seguir vem as palavras eu estou só. De acordo com a teoria que eu estou propondo, esse estágio seguinte envolve uma apreciação por parte da criança da existência contínua de sua mãe. Com essas palavras, não quero dizer necessariamente uma percepção com a mente consciente. Considero, contudo, que estar só é uma decorrência do eu sou, dependente da percepção da criança da existência contínua de uma mãe disponível, cuja consistência consciência torna possível para a criança estar só e ter prazer em estar só por períodos livres.